Finalmente né gente, eu voltei a gravar, meu deus, tô travado, sim, 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 finalmente já veio vim, voltei a jogar, e a gente só tá aqui procurando a merda dos merdalhões, porque a gente já fez um final lá que a entidade mata a gente, só que eu não gravei pra vocês, aí eu vou tá gravando o final, bom, que com certeza vai demorar um milhão de anos pra terminar isso aqui, confia, que vai demorar um milhão de anos, pra terminar isso aqui, porque a gente só vai pegar mais dois medalhões, é, alguns medalhões aí tá, eu já peguei um da fase da Miss Bo lá, que é o pior de todos, por causa que a Miss Bo só mata a gente de uma vez né, Miss Bo é muito chata, ai meu deus, eu sou muito burra nessa fase aqui, E gente ó, aquele vídeo lá que eu tava, então, aquele vídeo eu tinha muita dúvida, né, aquela fase lá, de, do, ou seja, porque era muito difícil, eu não sabia como era, e finalmente eu consegui passar, né, depois de trilhões de anos, depois de trilhões de quarenta e cento e de anos, meu deus, isso aí foi burra, pera, padrão, E se você, e ó gente, se você é sensível, não veja esse vídeo, eu não quero brincar de esconde-esconde, eu odeio esconde-esconde, tô brincando gente, eu gosto de esconde-esconde, só não quero brincar com esse cara aí não, Deixa eu abrir, meu deus, corre, deixa eu pedir um carro, isso aqui, gente, eu já fiz o final que a gente entrou naquela parte ali, tá, eu já fiz, eu fiz alguns finais aí, viu só, eu não gravei os finais, porque, Eu até decidi voltar a gravar Mr. Jop, só que eu desisti, porque a gravação ficou ruim, e não tem como eu mostrar de novo, essa porta aqui, eu tirei o som, porque as vezes a gente vai tomar susto, né, olha aqui, Anderson, Ui, corre, ó gente, Tá, vamos pegar lá o medalhão, Colocou aqui, Eu acho que é a fase do Mr. Straps, Straps, Eu poderia abrir isso na força, E ó, eu ainda não tô no capítulo, Gente, esse capítulo, gente, Eu já consegui zerar uma vez o Mr. Ropsa, Que eu nunca zerei o Mr. Ropsa, aí eu tô tentando, tá, Zerar o Mr. Ropsa, Fazer o final bom, que a gente salvou todo mundo, E todos ficam felizes, Ai, Jesus, eu esqueci que essas mãos não ficam por muito tempo, Uai, Não! Meu Deus, Gente, é assim, né, a gente vai ter que aguentar, né, a gente vai ter que aguentar ficar caindo aqui, Porque na verdade demora um milhão de anos para a gente até poder empurrar esse negócio, Ou melhor, um trilhão de anos, Gente, comentem aí se vocês já conseguiram zerar o Mr. Ropsa aí na vida de vocês, E eu não consegui zerar, Não, só peguei um medalhão, Tá vindo bem na outra, Muito, Gente, como essa cena demora muito, eu vou parar de gravar aqui, ó, vou pausar o vídeo, Para poder demorar um trilhão de anos para empurrar esse negócio aqui, A gente até podia ser o Hulk para empurrar isso aqui, Ou a gente até podia ser esperta, pegar aqui, subir aqui, mesmo, Quase um, né, gente, porque aí não faz sentido, A gente subir numa caixa, Aqui, ó, 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 Gente, não tô vendo, Então eu vou parar aqui o vídeo, Acabou. E, gente, aí, quem, Ah, se vocês, E, ó, gente, essa daqui é a parte 2, tá, Porque a outra era a parte 1, Aí eu vou criar uma playlist de tentando zerar o Mr. Ropspert 1, E fazendo os finais, os finais que eu fiz com vocês, E que tal, aí, vocês aceitam, aí, meus filhos, meus filhos? Eu não vou mandar no meu Twitter, Porque no meu Twitter, é, Twitter não tem nada para fazer, Pelo amor de Deus, Mano, demora 1 milhão de anos para empurrar a caixa, E o jogo me faz cair. Não tem nada, mano. Gente, é óbvio que eu já fiz esse capítulo, né, Ou seja, assim, que, né. E, ó, para quem não conhece a história de Mr. Rops, Vai lá ver o meu outro vídeo, Da primeira vez que eu joguei Mr. Rops com vocês, aí, tá. Então, vamos lá ver, Porque tá bem legal, E eu tomei um sustão. E, gente, lembrando, Esse vídeo, Esse vídeo, É só uma inspiração no core, Ou coisa parecida. Porque o jogo Mr. Rops, Eu tô até sabendo, né. É uma inspiração de outras pessoas, E eu tô tentando pegar uns medalhões, É que, Eu esqueci onde estão. Mano, pelo menos para mim, Tá aparecendo uns ícones, Onde está... Não! Não dá tempo de pular! Gente, demora um milhão de anos Para zerar essa fase, Não é possível, não. Não, vou sair dos outros capítulos, Um para outro, Porque eu não aguento mais esse, não. Deus não livre. Prossegui. Gente, se eu tenho esse capítulo aqui, Que eu não fiz, Que tá arriscado em vermelho, Esse, Eu tenho aqui, Eu fiz. O monstro deve estar falando, Ana, você é muito boa no Mr. Rops. Gente, eu não sou muito boa no Mr. Rops, não. É porque, gente, Eu jogo Mr. Rops, Só que eu não sou muito boa no Mr. Rops, não. É, Mr. Rops, Para mim, É uma dificuldade medonha. Gente, Tão dizendo que dentro do elevador, Deve estar alguma coisa. Será que a gente está dentro do elevador? Deus me livre. Gente, Eu voltei aqui, Mas eu vou tirar a minha, Tá decando com isso aqui. Mano, Minha conexão sempre aparece anúncio, Gente, Confia. Toda conexão em jogos, Às vezes, Aparece anúncio, Falei a verdade, Pelo amor de Deus, Seja sincero. Gente, Lembrando, Meu canal, Eu já disse que eu só não gravo Roblox. Eu sei que vocês já viram mil vezes, Eu acho que vocês já viram, Trilhões e quatrocentos e noventa mil, Vídeos de Roblox, Aqui no canal. Com certeza, Falei a verdade. Um trilhão, Gente, Confia que eu gravo muito vídeo de Roblox. E vocês já estão se irritando muito, Porque, Gente, Tipo, Vocês estão me dizendo que eu gravo muito Roblox, Que a maioria dos meus vídeos é todo conteúdo de Roblox, Mas não, Gente, Nem é todo conteúdo, Não é toda pessoa que, Tipo, É fã de Roblox e não grava toda hora. Porque no meu canal, Eu já gravei Mr. Hopps, Jogos de Run, E muito mais. E vocês estão me dizendo que eu gravo, Eu gravo muito Roblox. Gente, É tipo, É verdade. E você vê? É verdade? Sim, É verdade. Só que, Tipo, Vocês não ficam me xingando só porque eu jogo Roblox, Ou porque também fica dizendo que eu sou Kid, Né? Toda pessoa joga Roblox, Confia, Gente. E a gente, Eu tenho o Minecraft instalado, Viu? Se vocês quiserem, O link do Minecraft está aí, Viu? É o beta, O beta é muito ruim, Viu? Que não tem nem mod pra instalar, Comentem mods pra eu instalar aí, Viu? Que eu quero. E me mandem os links dos mods pra eu usar aí, Porque eu preciso. Porque eu prefiro muito mais. E, Gente, Vocês quiserem que eu traga mais Mr. Hopps aqui no canal, Deixa o likezinho aí, Viu? Pra ajudar um pouco mais. Ai, Jesus, Eu caí. Não! E, Gente, Se vocês quiserem mais Mr. Hopps, E vocês, Se vocês quiserem, Posso gravar Mr. Hopps parte 3. Eba! Mr. Hopps parte 3, Porque essa daqui é parte 2, Tá? Eu já gravei Mr. Hopps uma vez, Que tava, Tipo, É... Não foi, Não ficou tão famoso aquele vídeo, Mas... É, Gente. Gente, Obrigada aí pelos inscritos aí, Que vocês me deram aí, Muito obrigada, Gente, Porque tava precisando, Porque, Vocês sabem que as vezes eu me esforço, Pra fazer de pig da zoeira, Né? Vocês sabem. Gente, Como eu queria falar pra vocês, Eu quero muito que vocês sempre, Tipo, Se inscrevam mais no meu canal, Pra eu chegar a ser inscrito, Gente, Demora muito, Muito mesmo, Pra editar o vídeo, De pig da zoeira, Ou jogos da zoeira, Porque demora muito mesmo, Pra editar, Porque eu sempre, Eu precisava encontrar os memes, Que eu ia colocar, E muito mais, E como vocês viram, Eu acho que vocês já tentaram fazer, Tipo, Memes da zoeira, Tipo, Que nem o canal do mate, Que ele já fez zoeira aí, E a zoeira do castelo do tio, Que foi meio engraçado, E com certeza, Pra ele deve ter demorado, Trinta mil anos, Pra editar aquele vídeo, E gente, Olha os vídeos, Meu Deus, Gente, Isso é muito, Gente, Quando eu passar isso aqui, Eu já volto, Gente, Olha o que a gente achou, Olha o que achamos, Finalmente a gente chegou, No topo da elevadora, Ai meu Deus, Deus, Me livre, F, Tá de sacanagem, Pô, Minha cara, Minha cara, Minha cara, A gente voltamos, E eu acho que a gente vai morrer, Ai, 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 Calma. Calma. Ai nem! Meu Deus! Meu Deus! Tá me torturando esse cara! Quase, meu povo! Meu Deus!